A Riera Alta Então hoje nós vamos fazer um saquinho Que pode realmente ter um conselho Se os pessoas estão a precisar de um conselho Se estiverem a precisar de uns ovinhos Também damos uns ovinhos Ou umas amêndoas, ou uma nota, ou o que quiserem Ou seja, é uma forma simpática de não dar as amêndoas Num pacote de plástico Conforme elas vêm e... Sim, e não dar assim o dinheiro Ou não dar assim o dinheiro no envelope Que é uma coisa pessoal, dobra-se muito bem de bradinha Cabe perfeitamente aqui uma nota de 500 Se bem de bradinha até cabem duas Exatamente Portanto é isso que vamos fazer, são amêndoas São amêndoas As pessoas em casa têm a oportunidade de ver as amêndoas Sim, não coloquei diretamente São ótimas, acabei de abrir agora o pacote São Cláudia São Cláudia, é verdade, são Cláudia São as melhores amêndoas que há São estas e por baixo tínhamos roxas Que são ótimas também, que são as Cláudias Olha, veja, chama-se Cláudias? Chamam-se Cláudias? Eu sou uma de fora do contexto da Páscoa A menina a seguir vai já aprender umas coisas Vou aprender, vou Então vamos lá Pronto, então o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar os moldes De qualquer forma isto é só Um retângulozinho com os cantos arredondados Que é o saco, que é a parte de baixo E a parte das orelhas Portanto, eu não gosto muito de fazer coisas com moldes Porque eu sei que há pessoas que não têm acesso à internet E depois não conseguem ir ao site Tirar os moldes Mas de qualquer forma É simples, portanto as pessoas podem fazer um retângulo e arredondar os cantos Esses pés são, há sempre Alguém com jeito de fazer Alguém, olha o afilhado Há casa tua prenda no domingo Desenha-me aqui, então, exatamente E temos as orelhas, pronto O que é que precisamos? Este não tem nada Não, este não tem nada Este tem só um volumezinho Porque é uma outra variação É um flop aquele Exatamente Este eu fiz em pano cru Porque nós podemos desenhar Mas podem fazer em tecido colorido como este É como quiserem E então precisamos de duas partes de tecido para fora E de quatro orelhas Não é? Depois de cozinhar as quatro pedaços de tecido Que depois vão dar cozidas e vão dar duas orelhas Exatamente E este eu não vou fazer com forro Porque eu vou ensinar aqui Não vou fazer com forro Porque acho que também não há necessidade Mas aquele amarelinho tem forro Portanto, se as pessoas quiserem fazer com forro Precisam de quatro partes que é para ficar o interior Certo E então o que é que vamos fazer? As orelhas é só fazer frente com frente E cozer, deixar ali a abertura e virar do contrário Eu trouxe aqui cozido, não sei Mas eu posso cozer se for preciso Não sei como é que temos tempo Não necessariamente Pronto, é só cozer frente com frente A parte do saco é que é mais complicada Então é só frente com frente E virar do direito ali pela abertura Com a ajuda do pauzinho de espetada E ficamos com duas orelhas assim E agora Primeiro vamos começar por Solear a costura A parte de cima Que é aquele zigue-zague apertadinho Que nós já fizemos aqui várias vezes Para o tecido não se esfiar E vou fazer nas duas partes O zigue-zague nas duas partes Só aqui em cima Só na parte de cima Chega isto mais para aqui E isto faz com que o tecido não se fie E como nós não vamos Não é um saco muito elaborado E este não leva fogo Precisa desta parte do soleado Se levasse fogo não precisava Vou pôr este agora aqui Só a expressa E é só De um lado ao outro Nas partes retas E agora que já vamos unir o saco Pronto, esta parte aqui agora A partir do momento em que eu corto Estas linhas O tecido já não se fia Já não se fia mais Exatamente Pronto, e agora Fazemos direito com direito Neste caso é igual Porque ele é liso Mas se tiver padrão É direito com direito Podem alfinetar E vamos cozer a parte oval E a parte de cima vai ficar aberta Portanto, este depois não se ir ao contrário E este depois não se ir ao contrário Já fica Depois só precisamos de fazer uma dobrinha Que é onde vão encaixar as orelhas Pronto, e agora aqui Fazem a margem de calcador Rematam No início E vão rematar no fim Devagarinho Eu até trouxe este pano cru Para mostrar às pessoas Que às vezes as pessoas Recebem muitas vezes comentários E mesmo até as alunas dizem Ah, mas a Cláudia Os tecidos são muito giros Por isso é que as coisas ficam giras Não é por isso As pessoas não precisam de gastar muito dinheiro Para conseguirem ter o mesmo resultado Portanto, isto é um pano cru básico Podia ser um lençol E depois nós vamos pôr As orelhas com uma cor Cor de rosa Por causa de ser um coelhinho Sim, sim, sim E dá logo um aspecto diferente E podemos pintar também A verdade é que podemos pintar no liso E com padrão não dá tanto jeito E agora o que é que precisamos de fazer? Precisamos de Como este já está soleado Já não precisamos de fazer bainho O que é que quer dizer? Que basta fazer uma dobra Porque se ele não tivesse soleado O que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que fazer uma dobra E outra Para isto não se continuar a esfiar Como não se vai esfiar É só dobrar Dobrar mais ou menos 2 centímetros Eu dobro o olhómetro Mas isto há onde ser 2 centímetros De certeza Há onde ser, de certeza E agora E pode cozer? É um dos lados só Não, agora Só um dos lados Ou seja Vou encontrar o Exatamente Vou encontrar o meio E vou pôr um alfinete no meio Que é que as orelhas ficarem Centradas Mas diz-me uma coisa E como é que tu pões aquele fiozinho? Agora Sim, a seguir É que por este caminho que está aqui Por esta dobrinha Estes 2 centímetros são suficientes Para passarmos este fio Pronto E agora vamos pôr uma orelha de cada lado Junto ao meio Deste lado E podemos usar os alfinetes a seguir Põe esta E agora ponho esta E elas são iguais Portanto, tanto faz O tecido é igual É um coelhinho muito assimétrico Nem sempre é assim E agora? Levantamos as orelhas Alguém falou Exatamente Levantamos as orelhas Levanta as orelhas Mas elas depois ficam Que é para elas ficarem assim levantadinhas Senão depois ficam Acabam por ficar muito soltas lá dentro Ao cozer eu virar para cima Agora a costura que vou fazer Já estou a cozer no posicionamento certo Posso tirar aqui o alfinete do meio E agora o que é que vou fazer? Você vai para o fio ou não? Não, agora vou costurar primeiro Vou costurar aqui nesta pontinha Na pontinha da margem pertecida toda a volta E já estou a apanhar as orelhas Pronto, aqui tem que cozer devagarinho Porque não é uma superfície muito grande Ou seja, dá um certo trabalho O fio não vai passar... Ah, está a passar por aí Está bem Deixe deixar uma abertura para passar Não, não é preciso Depois rasgamos de lado Abrimos com o abre-casas Rasgamos não, descozemos Ah é? É Mais ou menos como fizemos na semana passada Então quase para depois descozer? Não, eu não vou descozer onde estou a cozer agora Vou cozer aqui de lado Mais ou menos como fiz na semana passada Não sei se a Maria se lembra Que fizemos o esporte Eu quero ir lá comprar um Ah é verdade, eu tenho um beijinho para vos mandar De quem? De França De uma telespectadora que nos chegue sempre em direto Nós não somos muito franceses Pronto Já dissemos Vite-vite Vite-vite, alé, alé Estou a perguntar, ela deve estar com a cara É a Ana Que mora em... Ai É a Ana A Ana Está em França, não é? Está em França Alsace, será assim? Deve ser-se, não é assim? Alsace foi o mercado do Marco que pôs no serviço Uma mistura de Alsace Ela pediu para vos mandar um beijinho Um beijo enorme, muito obrigado A vocês, aos apresentadores Obrigado, Ana Biju, biju, biju Biju, biju É da Póvoa e está em França E está residida em França, não é? Sim, sim Muito bem Um beijo grande, então Muito obrigado Obrigado Quando eu cheguei à loja já tinha uma chamada dela Que ela tinha-me ligada para dizer que nos vê E a dizer que tinha gostado muito do Porta Bajuterias Também eu Voltei aqui lá a buscar um Então, muitíssimo obrigado E já agora um abraço para todos aqueles que nos seguem Fora do país E que estão também com o Porto Canal E que vão aproveitando para, de alguma forma, matar de saudades, não é? Sim, ela diz que vê todos os dias e vê direto Ricardo Di ré Em di ré Eu ia-te dizer que estávamos um bocadinho Coisa pouca Fora de tempo, não é? Então, é para acelerar É para carregar no... não para a frente É Ok E agora Pronto, eu avanço aqui esta parte Já sabe o que é que vais dar ao teu afilhado? Não, não, vou lhe perguntar hoje Ah, é? É Hoje eu aproveito Mas pode dizer ele que não nos ouça Mas pode Pronto Vai ser um jogo para o PS Não sei, vamos ver Ele é um bocado vai-vos porque deve ser roupa ou qualquer coisa assim Não sei Então, o que é que vamos fazer agora? O que é que podíamos fazer agora? Mas quando não temos tempo eu não vou fazer E também não é grave Que é Estou a ver que eu fiz aqui esta costura, não é? Que é onde vai passar aqui o fio Certo Este, o de baixo E se repararem aqui Eu mostro para a imagem Eu fiz outra costura Não sei se é visível Eu fiz outra costura aqui na pontinha Vai ser Deixa estar, deixa estar Mantenha-se assim Sim É uma costura estreitinha Aqui em cima Portanto, eu fiz esta de baixo Que vocês viram E agora precisamos fazer uma ali na pontinha Para que é que isto serve? Isto agora serve para Eu vou descozer aqui de lado para introduzirmos o fio Para conduzir o fio, não é? Sim E ao fazermos a costura em cima Faz com que esta costura não é tal e igual Igual O que é os dentinhos? Tal e igual Ok Pronto Se não fosse o cabelo isto estava igual Exatamente E descozemos a costura do lateral Um bocadinho Só o mesmo Isto é que se chama a absoluta capacidade De se rir com as próprias características Exatamente Vou roubar aqui este fio Que me esqueci de trazer Portanto, vou roubar este Para explicar como é que ele entra Mas que as pessoas já sabem Mas eu pego o meu passafitas E fazemos-o passar pelo caminho Já fizemos isso várias vezes Não tem nada a saber É só passar por aqui O que é que aquela costura faz? De vez em quando bem jeito Deve lá em casa um passafitas A pessoa perde os cordões Isto agora é só passar por aqui E sai do outro lado Não tem nada a saber Esta costura de cima Serve para A costura que eu disse Que não fiz E que vocês deviam fazer Serve para que Esta linha que está aqui Que agora em princípio Vai começar a abrir para trás Porque eu estou a fazer um bocado de força Se eu fiz essa costura Ela não Já não acontecia Já não acontecia Pronto, já está E depois olha É desenhar e decorar a gosto Sim, e se quiserem E se não quiserem desenhar Não desenhem Não tem problema nenhum Se quiserem podem fazer São que há tintas apropriadas Para Está tudo na reira alta Sim, se não podem fazer Com os marcadores de filtro Também não é por aí Está bem, mas depois quando lavar Depois não, depois não podem lavar Enquanto que esta tinta Pronto Esta tinta dá para lavar Pronto Não dá? Dá, dá, esta dá para lavar Esta dá para lavar à vontade Pronto, e fica algo assim E agora teria que pôr o fio Também do outro lado Se quiséssemos este sistema Este Que agora eu roubei aqui Queres que eu pergunte ao teu afilhado Se ele quer algum desenho especial Ou se prefere olhar para o interior? Podes, podes perguntar Queres algum desenho especial É melhor o interior, não é? Recheadinho Fiz claro Recheadinho Pronto Achas que cabe aqui uma nota Assim de jeito? Cabe, pronto Ok, para comprar roupa, não é? Eu não costumo dar dinheiro Eu também não gostava Que me dessem a mim Portanto dou sempre presentes Acho que nós nos preocupamos mais Com as pessoas Se compramos um presente para elas Do que para lá uma nota É verdade Mas tu primeiro sabes O que é que ele quer Pois sei, é verdade Sei que é que ele quer Compre, mas ele nunca sabe O que é que eu lhe vou dar Ele dá-me assim uma lista Ah, pronto A pessoa de dar assim uma lista Ah, então não Ele dá-lhe um Mas sei que ele dizia tipo um presente Pronto Não, não, não Dá uma lista e depois eu escolho Dá um raminho de oliveira Juntamente com o Nib É melhor É, é Podes aproveitar esta Páscoa É diferente Com o rosto da televisão Isto pode, não é? Sim, sim, sim Claro Dá uma lista ainda maior Com certeza Cláudia, muitíssimo obrigado E boa Páscoa Boa Páscoa Para ti e professores Muitoíssimo obrigado Ora, já sabe que este é um espaço Em colaboração com a Riera Alta RieraAlta.com é o website Têm também já aí o contacto telefónico Se tiverem alguma dúvida Até porque hoje foi assim Um bocadinho mais rápido este espaço Se tiverem alguma dúvida Eu sei que a Cláudia Se coloca à vossa disposição Para esclarecer alguma dúvida Que exista Em relação àquilo que hoje Foi aqui feito Portanto, não hesitem Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado